De viver, aonde eu vou dar, me correr, pra me falecer Antes de ser iniciado, por ser drogado E poder andar tranquilo, sem ter um cuidado Escorrado, não foi nada sem benefício Pode ser certeza, eu não me acolho visto Hoje eu tô lutando da sociedade, não vou afastar Porque é porque esse é o resultado do ar Caso a vida do seu cara, tem muito mais Nas lindas da doméstica, contra o que tu vai Eu tenho o direito de ter, a minha liberdade Eu só sou de saúde, dentro das comunidades Eu sou de mestre, eu sou de mestre, eu sou de mestre Eu sou de mestre, eu sou de mestre, eu sou de mestre Eu não tenho o fantasia, eu faço de reais Quero não ter culpa pra você, sorpreso Sem aguardar o municipal, me fazer, me fugir Eu sou de verdadeiro, valoreiro, me perdi, sorpreso Mas como tudo na vida, também deixo o progresso Quero saber o porquê, da diferença Realidade de rua em perigo A competência, mas se você gostar bom Você não vai me desprender de povo Eu não tenho o que nada, a sociedade que não sufoca Tudo a qualquer problema, sempre há uma revolta Nada da sociedade que não sufoca Nada de parada, a competência do que eu não Arrebata, a sociedade que não sufoca Tudo a qualquer problema, sempre há uma revolta Nada da sociedade que não sufoca Nada de falar na conferência, procurando mais Mostra o momento de oportunidade, sem vergonha Talvez um caminho e outra pessoa Salveu, todos são iguais Indiferentes pessoas, um só objetivo Eu não deixei corações Temos direito de respeito e igualdade E por isso vou te falar a verdade Mais um pouco do que o hotel mais papelado Da criança e do povo, todo mundo é decorado Tudo se resume em um só assunto O que ele se está correndo do que é O que está pensando no mundo Que é o rei que é ser filho que fica Que é super ser filho que fica Mas tudo amaturado que é papel e difícil É dominada, a sociedade que não sufoca Assunto a qualquer problema, sempre há uma revolta A sociedade que não sufoca Mas tudo a qualquer problema, sempre há uma revolta E por isso vou te falar a sociedade que não sufoca É dominada, a sociedade que não sufoca A grande parada, a competência do que eu não Arrebata, a sociedade que não sufoca Pela atenção a vida, resultado de vida sob o efeito das drogas Notificam-se todos os anos mais difícil Fala tudo a qualquer problema sexual Combinado a sociedade que nos sufoca Tudo a qualquer problema sexual Combinado a sociedade que nos sufoca Fala tudo a qualquer problema sexual Combinado a sociedade que nos sufoca Tudo a qualquer problema sexual A resposta Tudo isso apenas é um pensamento Mas deixa o momento Um momento de história sem glória Incluída da frase mais bela É a lembrança que fica Fala tudo a qualquer problema sexual Combinado a sociedade que nos sufoca Fala tudo a qualquer problema sexual Combinado a sociedade que nos sufoca 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 Tudo, a qualquer momento, sempre há uma reforma, nada, sociedade, indivíduo, qualquer armada de bala da competência procurando uma resposta.